Olá, eu me chamo Celton De Luca e na aula de hoje nós veremos os filósofos pós-modernos Jacques Derrida, Guilis Deleuze e Slavoj Zizek. Bora! Jacques Derrida nasce em Elbiar, na Argélia. Ele foi um fenomenologista e pós-estruturalista. Ele vai trazer para a gente o conceito de desconstrução na filosofia, que vai ser um conceito elaborado como uma crítica aos pressupostos filosóficos em que vão ocorrer muitas dúvidas, em que o grau de dificuldade de compreensão vai ser bem maior e ele vai oferecer a desconstrução, a fragmentação desses conceitos para que possa haver uma compreensão maior. Em suas obras ele vai apresentar novos conceitos que visam dar um melhor entendimento à filosofia. Então é isso, a parte da desconstrução que vai ser comum a todos os filósofos que vão ser tratados nessa aula. Ele vai desconstruir conceitos, apresentar conceitos mais simples para que se possa compreender o que de fato é a filosofia. Ele vai criar e relaborar novos termos capazes de superar ou reduzir toda a relação dialética. Vamos lembrar da dialética lá de Hegel, síntese e antítese que vai gerar a tese. Isso tem todo um processo. Ele vai tentar simplificar esse processo de dialética, que vai permitir reduzir esse pensamento a uma forma muito mais simples, muito mais compreensiva, sem toda essa burocracia, por assim dizer, filosófica. Beleza? Fechamos. A filosofia de Deleuze, por ser muito eclética, ela se divide em dois grupos. O primeiro são monografias interpretando filósofos modernos e a exploração de termos filosóficos diversos, até porque a filosofia de Deleuze é muito abrangente. Então, vão ter-se vários conceitos, conceitos distraídos por alguns filósofos que o precederam, e ele vai tratar sobre conceitos diversos da filosofia. Assim, um fato muito em comum entre esses três filósofos, o último é que há uma lógica de desconstrução, de simplificar a filosofia ou de relaborar novos conceitos. E não é diferente com o Deleuze, que a filosofia dele vai propor lidar com a criação de novos conceitos, com a produção de acontecimentos que atualize constantemente o jogo da realidade. Inventando jeitos de ser, de pensar, de viver, intensamente atravessados por acontecimentos e experimentações. E o próximo filósofo, por último, vai ser Slavoj Zizek. É um filósofo que até hoje ainda é vivo, foi considerado, não me recordo agora por qual revista, mas foi considerado o filósofo mais perigoso no Ocidente, porque ele é considerado um dos maiores ícones da esquerda acadêmica atualmente, faz duras críticas ao capitalismo, ao liberalismo, ao politicamente correto. E não importa o espectro político, ele faz tanto críticas à direita quanto à esquerda, e ele leva bastante ironia e um humor muito ácido quando se trata dessas questões. Então, por ser uma figura, digamos que, bem excêntrica na questão dos debates acerca de política, ele mescla questão de política, psicanálise, história e a própria filosofia, além da sociologia também, quando vai tratar de seus conceitos, buscando compreender a filosofia contemporânea. Segundo ele, a ideologia é um instrumento que nos permite enxergar a realidade e atuar na realidade, diferentemente do pensamento de Marx, que dizia que a ideologia era uma forma de a classe dominante alienar a sociedade. Não, ele discorda de Marx nesse ponto, em que ele vai dizer que a ideologia vai nos mostrar como a realidade é e vai nos ajudar a atuar melhor na realidade. Voltando ao conceito de desconstrução, ele vai falar que os conceitos atuais de ideologia e outros termos devem ser desconstruídos para que regras novas possam ser criadas para melhorar o convívio social. Então, aí nós encontramos o fator comum entre os três filósofos, que vai ser a desconstrução, que vai haver em Jacques Derrida, no Deleuze e no Slavoie Zizek. Então, foi isso, galera. Espero que tenha ficado claro a todos e nos vemos numa próxima aula. Falou!